Música Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas, muito bem Então bora lá fazer a nossa continuação da nossa entre aspas série do Demon's Souls E aqui está ele mais uma vez é claro, o senhor poderoso Sirius Tudo bom poderoso Ahn, ahn, Lan standa Mais, mais ou menos! Mais ou menos né Tudo mais ou menos, aqui essa porra de série do Demon's Souls O Demon, por töisdemônios, estou invocando muito o demônio to tenendo pesadelo a noite né Eu já vejo o demônio A gente vai apresentar o demônio Que esse demônio aqui é o monarque O monarque já? É, vamos ver Esse aqui, ele já começa de uma maneira estranha De uma maneira normal Pensei que tinha que entrar naquele portal De novo, e coisar tudo de novo Olha lá Esse aí, representante da monarquia Tá morto Tá mais morto do que Sei lá o que, tá mais morto do que a Darcy Gonçalves Ele fez o pentagrama do satanás Isso aí é coisa típica do demônio E é isso que é machinima Vamos dizer que aquilo era machinima Criou mais um demônio E o nome dele é Monarque Vixi Parece foda É, só engano Ele vai doar a vida Pra dar vida ao demônio Olha lá Cobri o cupano e tudo Olha lá Ele ficou tipo penteado dessa maneira sato O tipo de cogumelo na cabeça Olha lá A última palavra dele foi Como é que é? Lidere os meus fanboys Lidere os meus fanboys Ai meu Deus do céu Bom Bom, esse tipo de demônio Esse tipo de demônio Deixa eu ver Eu acho que não Acho que tem que continuar Ai Meu Deus Não me assuste Não me assuste demônio Tá assustado O Sirius Olha lá Outro Ainda bem que vocês são os pequenos Acho que os grandes não iam caber também Nesse corredor Nesse escadaria Olha lá Eu tô vendo Por isso que eu tava defendendo Eu só quase arrotei Olha lá Morra satanás Fanboy demônio Descanse em paz Você também demônio Morra satanás 516 de dano Olha que beleza Eu não sei porque que eu fico pegando essas porra Só pra dar mais peso Não sei lá que eu carrego Eu não tenho mochila nem nada O que será Black Phantom Filho da puta Vem, 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 vem Vem correndo Gilberto Vem correndo Gilberto Gil Ah, Gilberto Vem me chupa Gilberto Você não fez o Second Chance, cara Eu vou matar esse demônio Sem o Second Chance Vai, é Oh Ah, mas que porra Toda hora tem que ficar fazendo isso Cadê você demônio Ah, você está aí Você fica me esperando, né demônio Vem, corre ele Gilberto Gil Corre Ah, Gilberto Errou, demônio Como é que é, Gilberto Vou te meter a peixeira, demônio Vai morrer Bem morrido Não fale como seu inimigo, cara Mas ele foi bem morrido Eu ganhei uma flecha Vamos ver Oh, mais demônio Vem Vem, satanás Coisa feia Só imagino Como foi o parto Dessas coisas Eles devem nascer num Mais um Não acredito Um bagunzinho difícil Vem, demônio Oh, louco Que isso Difícil seguir no seu cun Filo da puta Errou, demônio Vem correndo Vem Ai, que porra Ah, não pega esse demônio Vai morrer Filo da puta Cês vão ver o porquê Que aqui tem tanto bicho Porque o monarque é facinho É porque o monarque Não tem argumentos É tão burro É tão burro Que não sabe nem O que tá acontecendo No próprio país Mas é uma anta Vem cá, demônio Olha lá Olha o jeito Que é Essa coisa Vem cá Vem, demônio Olha Com os meus argumentos Ele não tem como Olha lá Ele usa um tipo de uma luva Ele acha que é o Wolverine Olha lá Vem, demônio Tá comendo, demônio Vem Vem, monarque Show, monarquia Olha lá Ele acha que você acha o Wolverine Vem, Wolverine Wolverine com cabeça de cogumelo Vem, demônio Olha lá Já vai começar com a putaria das bolinhas É Porque ele fica com tipo Uma bolinha do lado Parece um palhaço Olha lá Errou, demônio Ô louco Você me fez perder isso Na minha toa, demônio Agora você vai ver só Vem com o estilo Olha lá Eu fiz três bolinhas Ahá Pegou na cadeira, demônio Ô Filho da puta Errou Errou Errou, demônio Ui Foi dois de uma vez Carai, demônio Acho isso aqui Olha onde vim parar Isso, obrigado Apesar disso O monarque É o cara honesto Vem cá Ui, carai Ui, carai Ui, carai Só não vai ter como comer grama direito Vem cá Errou, demônio Vem com o estilo, demônio Opa Peguei você também, demônio Vem Aí Porra Ih, errou, demônio Ele tá ficando cada vez mais nervoso Aí ele começa a pegar essas bolinhas Olha lá Ih, errou de novo Opa Agora lança mais um, né No final Oxi Que que foi isso, demônio? Ai Que puxeta Fui fazer cagada Aí, ó Que que deu Eu comi grama ainda Comi grama lá Consegui comer a grama Aí, por que que eu fiz isso? Toma cuidado Sirius Ó Pai Eterno Einepável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Vai na frente Satan Quase que o burro Ainda pro Monark Olha o tanto de vida Que eu tenho Então é isso aí Esse foi o Monark Coitado do Monark Já Elvis Então é isso aí, galera Valeu Em tese É nós O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri